Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast Maternidade com Alma. Chamo-me Filipe Sobral e a cada semana prometo levar-te numa viagem pelos pilares da maternidade que te levam à tua essência, à tua alma. Amém, natureza. Olá, hoje vou contar-te a minha jornada pela aromoterapia. Bem-vinda ao sexto episódio de Maternidade com Alma. Então, como estás? Espero que tenhas gostado dos últimos episódios de Maternidade com Alma, que os temas sejam do teu interesse. Vamos explorar a aromoterapia neste próximo bocadinho. Para isso, vamos começar como habitual. Vamos respirar para estarmos presentes no aqui e no agora. Vamos a isso? Então, inspira suavemente pelo nariz e expira pela boca. Podes manter os teus olhos abertos ou fechados conforme tu estejas melhor. Inspira novamente pelo nariz, sente o ar a chegar à tua barriga, ela a expandir e expira pela boca. Novamente, inspira pelo nariz, sente o ar a chegar à tua barriga, esta a expandir e agora solta. Solta o ar e permite que a tua barriga volte à sua posição normal. Olá! Então, aromoterapia. Como é que a aromoterapia chegou à minha vida? Foi numa altura da minha vida que eu andava à procura de um autocuidado maior para mim. Então, descobri as massagens e a menina que fazia as massagens utilizava óleos essenciais. Eu na altura estava completamente alheia, não fazia a menor ideia de que seria um óleo essencial, o que é que era a aromoterapia e apenas desfrutava dos seus efeitos. É muito interessante que foi assim que entrei para o mundo da aromoterapia e que hoje sou a aromoterapeuta profissional. Isto o mundo realmente dá-me muitas e muitas voltas. Então, pelas mãos da minha querida Vera, a Vera Silva Terapeuta, que fazia-me então aquelas massagens maravilhosas, comecei a perceber que havia uma outra forma de cuidar de mim, de cuidar do meu corpo, do meu corpo físico, que também influenciava o meu estado emocional e energético. Então, depois, quando engravidei e o meu filhote começou com aqueles problemas típicos, aquelas constipações, ranhitos, tosses, enfim, arranhões. Bom, todas as coisas naturais que acontecem com as crianças, não é verdade? Todos nós já passamos por isso. E então, eu, que sempre fui um bocadinho avessa à medicação, aos fármacos, e como tinha descoberto os holessenciais e que davam então para bastantes coisas, eu interrogava a Vera e fui à procura da Vera para encontrar então soluções mais naturais para cuidar da saúde do meu filho e da minha família. Então, a Vera, muito prontamente, me dava sempre ajuda, solicitava sempre indicações claras sobre o que eu tinha de fazer. Se que olhos é que devia usar, quais não devia usar e como é que devia fazer. E foi assim que fui experimentando constipação a constipação, tosse a tosse, arranhama a arranhão, que fui entrando mais densamente neste mundo da aromoterapia. Chegou a um ponto, ao fim de três anos de utilizar a aromoterapia aqui em casa, já de uma forma bastante confiante, diria, que me autopropus a realmente levar este conhecimento a mais famílias. Se eu tinha usado a aromoterapia comigo, se tinha funcionado, se eu tinha algo mais natural para cuidar do bem-estar da minha família, para lhe promover saúde de uma forma sem químicos, que não estejam diretamente ligados com a minha mãe natureza, então por que não partilhar isto com outras pessoas, com outras famílias? Ajudar famílias a terem uma saúde mais natural? E é isto, e foi isto que me moveu para fazer uma primeira formação em aromoterapia aplicada à questão materna e em primeira infância, com a querida Bárbara Aquino. É verdade, comecei por aqui. E tudo sempre com este foco de eu querer ser saudável, de eu querer proporcionar ao meu corpo um bem-estar, um maior bem-estar, uma saúde do meu corpo físico bastante ligada à natureza, de uma forma mais saudável, tornar-me ainda mais saudável. Eu lembro-me, desde pequenita, que eu sempre tive alguma resistência à toma de medicação, porque olhava como uma forma, eu na altura olhava até mesmo de uma forma, isto vai-me fazer bem momentaneamente, mas não vai-me fazer bem a longo prazo, compreendem? Agora, claro que já tenho uma noção mais, já estamos mais amigos, digamos assim, eu e os fórmacos, no sentido de que eles são necessários quando são necessários. É verdade, todos temos lugar, não estamos aqui a excluir a medicina tradicional, de forma nenhuma, ela tem a sua sabedoria, ocupa o seu lugar, e nós, na aromaterapia, temos a nossa sabedoria e também ocupamos o nosso lugar, e somos todos, e fazemos parte todos do mesmo mundo, e estamos todos bem, está tudo certo assim. E portanto, sempre que eu teria, voltando até a minha história, contando a minha história, sendo que eu queria, tinha uma dor de cabeça, e eu disse, mas agora não quero ir à farmácia comprar um medicamento. Então, a aromaterapia vem-me proporcionar isto, tenho uma dor de cabeça, e o que é que eu posso fazer? Tenho uma sinergia própria para as dorsas de cabeça, ou se ela, entretanto, já acabou, posso utilizar um óleo essencial e diluí-lo, e tomá-lo, tenho sempre algo, em primeira instância, mais natural. Para quê? Para que as células do meu corpo reconheçam também, este efeito, que vem da sua origem, da sua essência, a mãe natureza. E, também para outra questão, porque quando estamos a utilizar um óleo essencial, temos sempre aqui duas vertentes, uma vertente terapêutica do lado físico, e uma terapêutica do lado emocional. E agora dei um, quem está a ver no YouTube, reparou que o microfone mudou de sítio, porque, vocês sabem, eu gosto muito de falar com as minhas mãos, e então a minha mão foi de encontro ao microfone. Mas está tudo bem. Vamos continuar. E então, nesta minha procura, por algo mais natural, descobri então, este curso de aromoterapia, que depois, naturalmente, encontrei, e fiz, da aromoterapia, também numa profissão, para, agora, poder levar até ti, este serviço, de avaliação de necessidades, ao nível da aromoterapia, para perceber, como é que tu, podes utilizar aromoterapia, no teu dia a dia, como é que, a tua família, pode usufruir, deste, bem da natureza, que, nos transforma, sim, acho que a palavra, também é um bocadinho essa, que é, transforma, porque não, transforma, ao nível de, temos um arranhão, vamos colocar, uma sinergia, para ele, ficar curado, de uma forma, mais rápida, mais segura, mais natural, podemos, também, utilizar, aromoterapia, para, adormecer melhor, e, e aqui, eu gosto, sempre, de, de frisar, que nem só de lavanda, vive o sono, não é? Nós temos, outros óleos, outros óleos essenciais, essencialmente, o óleo de laranja doce, que, também, pode ser, uma, muito, uma boa opção, na hora, de querermos serenar, de querermos dormir, temos, também, então, aqui, uma, ampla, forma, de aplicar, de, introduzir, aromoterapia, na nossa vida, e, então, assim, como eu, acredito que hajam, muitas mães desse lado, que procuram, então, estas soluções, mais naturais, para cuidar, para promover, a saúde, dos seus filhotes, e, aquilo, que eu te quero dizer, é que, nisto da aromoterapia, é, importante, teres, confiança em ti, para poderes, utilizá-la, com segurança, porque, a, a aromoterapia, não tem, não está isenta, de riscos, ok? Eu, quero mesmo, referir, e frisar bem isto, que é, agora, que eu viste, este, episódio do podcast, agora, vais a algum lado, encontras um óleo essencial, ah, vou comprar este, óleo, tenho atenção, ok? O que é que vais comprar, qual é, a referência, tu, lê o rótulo, o rótulo deve ter, determinadas características, obrigatoriamente, para ser um bom óleo essencial, para garantir, que tu estás a comprar, algo, de, qualidade, que, vai fazer bem, a ti, ou seja, porque, há muitos óleos essenciais, que são manipulados, e, portanto, deixa de ter aqui, grande parte da minha natureza, que, queremos, afinal de contas, num óleo essencial, ok? E, por outro lado, para além desta questão, de, ter cuidado com aquilo, que compramos, com a qualidade, que compramos, também, ter, então, a intenção, que óleo comprar, para que fim, comprar, como, é que eu vou utilizar? Um óleo essencial, é fortíssimo, um óleo essencial, é, portanto, uma pequena porção, uma pequena gota de óleo essencial, pode ser equivalente, a 25 cháfenas de chá, portanto, nós não vamos beber 25 cháfenas de chá, numa balada só, não é? Portanto, temos de ter muito cuidado, da forma como vamos usar, estes óleos essenciais, temos que ter, então, aqui, um conhecimento, aquilo que eu te quero dizer, é que, prepara-te, lê, informa-te, procura um aromaterapeuta profissional, porque, ele sim, vai ser capaz, de explicar, os prós, os contras, qual é o melhor óleo indicado, para essa situação, que tu queres resolver, como é que pode, aplicar a terapêutica, por favor, pensa com carinho, nesta questão, sempre que, sentires essa necessidade, de utilizar, a aromaterapia, na tua vida, usa-a, de forma, segura, e com muita confiança, sempre com o apoio, de uma aromaterapeuta profissional, então, quero também, perguntar contigo, o que é que, para mim, é aromaterapia, aromaterapia, para mim, é simplicidade, é unidade, benção, oportunidade e respeito, e agora, passo a explicar melhor, simplicidade, pela oportunidade, de voltar à essência, ao natural, às respostas simples, mas completas, à unidade, porque, aromaterapia, para mim, é unidade, porque nos leva, até, até a casa, né, leva-nos àquela sensação, de voltarmos a casa, à casa da nossa mãe, ao respeito, pela nossa mãe natureza, do cuidar dela, do reconhecer, que afinal, então, somos todos um, todos pertencemos a este, um, árvores, animais, nós, todos, juntos, não é, fazermos um só, então, somos todos diferentes, é verdade, mas, somos todos, dependentes, digamos assim, uns dos outros, então, por isso também, para mim, cada gota de óleo, é uma benção, e uma oportunidade, uma benção, por poder, ter a natureza, dentro de minha casa, dentro de um pequeno, frasquinho, e, de uma forma tão pura, e verdadeira, tão disponível, a natureza está aqui, perto, bem perto, de mim, disponível, para me proteger, para me poder, potenciar a cura, e depois, é uma oportunidade, uma oportunidade, que cada gota de óleo, leva, a encontrar algo em mim, de que eu preciso, para ser olhado, porque, os óleos essenciais, não é, também nos têm este lado, emocional, de mexer com o nosso, emocional, de irmos, descobrir, de provocar em nós, descobertas, e, querer, perceber, novos caminhos, na nossa vida, e o respeito, terminamos com o respeito, o respeito, por, esta essência, esta, gota de óleo, tão preciosa, e, parece uma simples, gota de óleo, tão pequena, mas que dentro dela, existe, um mundo, inteiro, um óleo essencial, é, algo muito, muito concentrado, e, por isso, como dizia, devemos olhar com ele, para ele, com muito, muito cuidado, quando, eu, tomo, porque, é possível, ingerir, um óleo essencial, de determinada forma, cuidado, não é, pegar num frasquinho, e, virar, o frasquinho, para dentro de nós, nada disso, temos que diluir, e tem que haver aqui, um certo cuidado, adicional, para mais informações, digo sempre, contactem o vosso, aromotrapeuta profissional, só ele, é que vos vai garantir, a segurança, e a confiança, para utilizar, as aromoterapia, bem, ok? E, então, como estava a dizer, o, ingerir, uma cápsula, por exemplo, de um óleo vegetal, com um óleo essencial, não é a mesma coisa, do que, tomar uma colher de xarope, ok? As quantidades aqui, são muito importantes, o óleo essencial, é muito, muito, muito concentrado, apenas, uma gota, pode, fazer, o resultado, que tu pretendes, compreendes? Não precisamos aqui, de muita, muita quantidade, ok? Menos é mais. Pronto, era isto, que eu te queria passar, neste, para mim, o que é a aromoterapia, o que é também para mim, então, como foi, então, para mim, esta entrada, na aromoterapia, e espero poder inspirar-te, a que tu, também, leves a aromoterapia, para dentro da tua casa, se é que, já não aí está, conta-me, escreve-me nos comentários, ou partilha comigo, mandando-me uma mensagem, um e-mail, já usas a aromoterapia, em tua casa, como é que a usas? Sentes-te confiante, sentes-te segura, para poder, usar a aromoterapia, em tua casa? E se ainda não a usas, porquê? Será que podes, tornar a tua família, ainda mais natural? Tornar, a tua resposta, a potenciar a saúde, a tua saúde, a do bebê, a da tua família, muito, muito mais natural? Fico à espera, das, tuas respostas, da tua, para conversarmos um pouco, então, sobre aromoterapia. Por aqui, despeço, e, partilho contigo, que no próximo episódio, vai ser o sétimo, e vou trazer, sete passos, muito, engraçados, e, inspiradores. agora, despeço-me, com um, grande beijinho, e, até ao próximo episódio. Obrigada por me escutares. Agora, chegou o momento, de perceberes, o que vais levar, para a tua vida, deste episódio. Tira um print screen, sossega o coração, e escreve, a primeira palavra, ou expressão, que te surja. Depois, partilha comigo, nos stories, identificando-me, arroba, filipasobral, underscore com. Vou amar, conhecer-te, e partilhar contigo, a tua jornada. Se sentes, que este episódio, pode ser útil, a alguém, que conheces, partilha, com essa pessoa. Eu, sou-te grata. Lembra-te, que somos todos um. Vivendo em comunidade, é sempre mais fácil. Um grande beijinho, e até ao próximo episódio.